Nadia Suleiman, 34 anos, vive o pesadelo da fama. Fotógrafos cercam a casa da americana de origem iraquiana no subúrbio de Los Angeles. A internet, xingamentos e hostilidade geral. Nadia virou celebridade nos Estados Unidos depois que teve óctuplos, isto é, oito gêmeos. Por causa disso, passou a ser chamada de octomãe. Contando com outros seis filhos mais velhos, são 14 crianças, todas fruto de tratamento de fertilização. O esperma foi doado por um amigo. O problema é que a opinião pública americana vê Nadia como uma mulher gananciosa, que usa os bebês para ganhar dinheiro. Divorciada e desempregada, ela se garante com os cachês que recebe da mídia internacional. Há também boatos de que o governo estaria bancando parte das despesas. Nadia nega. Por que tanto interesse na minha situação financeira? Ela pergunta. E aquela atriz, eu nem sei o nome dela. De onde se refere a Angelina Jolie e Brad Pitt, o casal mais famoso de Hollywood. Eles têm seis filhos, três biológicos e três adotados. Ele e o marido vivem adotando crianças. Por que eles não são investigados? Por que todo mundo se mete na minha vida? Eu odeio o assédio da imprensa, mas preciso dele para sustentar minha família. É um dilema terrível e um fardo gigantesco. Para piorar, Nadia trava uma guerra contra a própria mãe. O relacionamento das duas ficou insustentável depois que os óctuplos nasceram. Angela reclama que se sente excluída da vida dos netos. Eu não quero minha mãe perto das crianças, diz Nadia. É uma presença negativa. Já cansei de pedir para ela não aparecer aqui em casa, porque toda vez ela arruma briga com as babás. Para Nadia, ela não passa de uma aproveitadora. A gota d'água foi quando Angela apareceu numa revista de fofocas, detonando a filha. A senhora Suleiman teria recebido dinheiro pela entrevista. A octomãe acabou com a minha vida. Ela quer arruinar a minha família. O ressentimento explode. O ressentimento... Eu não posso se dar as filhos. Não, você não dá para não levar... Você é 33 anos, nós fizemos tudo para você. E você está tentando... Estão tentando... Não! Você está tentando... Não! Você está tentando. Não! Vou clicar sua filha. Não! Eu não quero o drama, como agora. Obviamente, isso é um bom drama. Não quero o drama. Não, não, não. Você não pode entender que você pode ir ao jornada de uma revista e falar de meu família, do meu filho, da minha filha e da minha filha, Get paid for it! Get paid for it. All over the blog, all over the internet, there's blogs. Why do you have to splatter it to the world, for the world to know, just so you can get a buff, so you can earn money? You're cashing your family out. You're cashing your family out. Yes, you're cashing your grandchildren out in order to get money. You attacked me! You told the nanny to tell me to get out of here! You are a total, total irresponsible, not thankful person! You come in here like a tornado and you have... I don't understand why you're doing this to my kids. Why would you do this? Why would you come in here calling me name? O tempo fecha de vez pra Nádia. A polêmica em torno das 14 crianças vai parar nos tribunais. O ativista que luta contra a exploração do trabalho infantil entra na justiça contra a octomãe. A acusação, ela estaria lucrando com a imagem dos filhos, gastando o dinheiro que deveria ser guardado pra educação deles. Isso não tem nada a ver com o bem-estar dos meus filhos. Eles só querem aparecer. Ela ataca. Uma preocupação genuína com a minha família? Não! Mas a corte decide que todo o dinheiro ganho com a exposição das crianças terá de ficar sob os cuidados de um tutor até que elas completem 18 anos. Eu me sinto como se tivesse 5 anos de idade. Nádia pretende recorrer da decisão. Eu acho que eles querem tirar as crianças dela, diz Jeff Check, o advogado da octomãe. Apesar de todo o alvoroço ao seu redor, ela se sente solitária e põe solidão nisso. Em fevereiro vai fazer uma década que eu não chego perto de um homem, revela a Nádia. Imagine ficar 10 anos sem comer sushi, por exemplo. Você até se esquece do gosto. Jeff, o advogado, tem sido o pai que os filhos de Nádia nunca tiveram. Ele dá mamadeira, passeia com os pirralhos. Eu adoro essas crianças. Elas são maravilhosas. Acho saudável que os meninos tenham uma referência masculina. Vou fazer de tudo para ajudar. O pai biológico, amigo que doou esperma para fertilização, não quer envolvimento com a grande família. Nádia só vai revelar aos filhos o nome dele quando fizerem 18 anos. Tomara que ele não feche a porta na cara dos filhos. Esse é o meu único desejo. Poucos depois, a sorte muda para o octomãe. Ela consegue derrubar a decisão da justiça de tornar indisponível a renda obtida com as reportagens e com a publicidade em torno da criançada. Nas últimas semanas, Nádia voltou as capas de revista. Desta vez, exibindo um corpo inacreditável para uma mulher que teve 14 filhos. Barriga sequinha. Ela jura que não fez cirurgia plástica nem lipoaspiração. A gente finge que acredita. E o show continua. Toda essa loucura é como se fosse um emprego para ela. Um emprego que paga 10 vezes mais. De certa maneira, é a maior prova de amor que Nádia poderia dar aos filhos. A cerveja, embora porto a vida se encontrou em africanação Toda essa pessoa podem Peace Nightmares e encontrado his pais, Lady Moutinho. Lucas Es увер, coacheste que era a casa e santa tá para o seu ياatures. Toda esta alma took ela a 20 milharia.